Começa um novo tempo, o Tempo da Mudança. Programa Yuri Garcia e Luiz Cláudio. 22! Mãe, a mãe! O que? Eu e a Valdileio tomamos café, muitas vezes juntos. Mas toda a família é muito raro. Em função da nossa profissão, dificilmente permite que todo mundo esteja junto. Se tem hora do almoço, a gente costuma estar mais junto. O neto é um caso até à parte, uma paixão aqui. Nossa, né, Valdileio? Mas eu, depois de todo esse tempo, minha família hoje, ela tem sua dignidade garantida. Mas, em termos de garantir a dignidade, se eu tenho, dei para a minha família, né? Que possa seguir sua vida dignamente. Depois de todas essas conquistas, de a gente ter lutado, formado os filhos, a seguir agora neste ofício, que é o ofício de servir a nossa gente. O Tempo da Mudança, programa Yuri Garcia e Luiz Cláudio.